Ai 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 ai, eu acho que o clone já está pronto, até porque já é no amanhecer né, passou mais do que 6 horas. Eu tô muito ansioso pra ver como esse clone vai se comportar e se ele vai ser uma boa aliança pra Konoha. Mas o meu único medo é que ao invés dele ser uma boa aliança, ele se torna uma ameaça né, até porque ele tem um pouco das lembranças do Tereba. E eu acho que como Hokage, eu preciso ir conferir pra ver como tá esse clone, até porque eu tô um pouco preocupado, curioso e entregado sobre ele. Ai ai ai, tô vendo que eu vou ter problema com isso. Beleza, mas não vamos perder tempo e já vamos direto para esse clone. Esse clone não né, mas pro local onde esse clone tá sendo feito, que no caso é no laboratório da Vila da Folha né. E ali na frente já tem até uma pessoa, eu acho que é o Rony cara, vamos tentar falar com ele. Ô meu parceiro, uuuh caraca que milagre, por que milagre? Por que você não se atrasou? É, eu nem sabia que eu tinha marcado de ciclo pra você aqui. Mas assim cara, eu tô meio esquecido da cabeça, mas é uma coisa que eu não esqueci, é o clone mano, eu tô preocupado. Ah sim, eu tava falando disso velho, vamos pra lá? Vamos, mas eu nem sei o caminho, você vai ter que me levar cara. Meu Deus do céu, isso que você sai todo dia da Vila. E por sinal, eu não entendo essa Vila, eu não sei onde que fica os caminhos dela. Eu, se você me pedir algum dia que fica a minha casa, eu não sei ir pra minha casa cara. Cara, eu também me perco, a única coisa que eu sei é chegar no Hokage porque é só ir reto. Então, minha casa é perto de lá velho, eu acho que é só ir reto também. É, é só ir reto, vamos então ir pra lá? Vamos, vamos, é por aqui ó. Beleza então, vou te seguir. Ufa, finalmente chegamos hein cara, é um pouco longe da Vila hein mano. É longe pra caramba, eu odeio caminhar tanto assim. Você odeia fazer tudo né, mas vamos pra hora de perder tempo, vamos lá logo? Vamos, vamos embora, puxa a frente aí mano. Cara, eu tô indo. Sou Hokage? Eu sei que eu sou Hokage mano, mas eu sou Hokage bunda mole cara, você tem que lembrar disso. Ixi, aí não dá né Crazy. É, entendeu? Vai, mano, o que será que deve estar acontecendo ali Rony? Não sei, eu tenho medo às vezes dessas coisas. Ô Rony, a porta tá ali na frente, eu já vou entrar mano, eu tô ansioso. Parece que tem alguém vindo. Bora, tem, tem. Que que é isso aqui? Oxi, calma, calma, eu posso explicar. É, você tem que explicar, ó o Husky aqui cara, o que aconteceu com ele? Vem, Kratos, esse é o Hokage que eu tava te falando. Peraí, o que que é Kratos? É o Clone. E o Clone, fala? Eu falo ué. Uh, prazer. Não, o nada, porque olha aqui o nosso amigo. Esse cara é do mal. Calma, não, não, Kratos, calma, eu vou te explicar. Ó, Kratos, esse é o Crazy que eu tava te falando, o Hokage lá que vai te ajudar. Prazer. E esse é o Rony. Ah, e o que que aconteceu com o Husky, cara? Esse cara arrogante. Calma, ó. Arrogante o que, mano? Você bateu a cabeça, cara? O cara não é do mal não. Não, calma, gente, não é culpa dele, que que é isso? Calma. Não, que que é isso eu digo eu. Calma aí, Rony, tira a arma aí na mão, Rony. Você tem que deixar explicado, porque não é culpa dele. Você tem que lembrar uma coisa disso também, né? Tá, explica. Foi ele que derrotou o Husky? Foi. Meu Deus. E calma, você pode ver só no suco. Mas eu sabia que... Tá, tá, fala aí, fala aí, cara. Sem querer, ele deixou uma memória do Tereba no Kratos. Tá, e que foi essa? Que foi a memória que pro Tereba o Husky era do mal. E aí o Kratos acordou já achando que o Husky era do mal. E atacou o Husky. Cara, e esse clone é forte, né? Porque como ele derrotou o Husky, que é um droninho. Então, eu vou explicar isso agora. Não só o droninho, o cemindário. É verdade, né? É o Husky. Eu vou explicar isso agora. O Kratos, ele é bem mais forte do que a gente pensa. Porque ele tem todos os poderes do Tereba, todos os poderes do Husky e o Tenseiga. Nossa, cara. E aí? E ele não sabe de nada. Eu já expliquei pra ele do Kiyakatsu, quem são vocês, quem são nossos inimigos. E ele quer que você treine ele, Crazy. Mas ele não sabe de nada, nada mesmo? Nada. Ô, Kratos, quanto é um mais um? Não, ele sabe. Ele é inteligente, né? Esse aí eu não sou um... Ele tem inteligência do Husky. Baixa a bola aí. Ele tem inteligência do Husky. Cara, porque você é tão chato assim, mano. Ele é mais confiável do que eu e o Rony. Por quê? Quem é esse cara aqui? É, porque Crazy. Ele basicamente só confia em você. Em mim? É. Ô, legal. É porque você é o Hokage do bem, né? Você tá pra fazer o bem a todos. Toma o Lame aí, parceiro. Você faz amizade fácil, né? Ah, claro, mano. Ele é meu parceiro. Eu ganho o Lame aí. Toma o Lame aí também. Eu não gostei muito dele, não. E outro, eu já vou explicar uma coisa. É, por favor, a gente vai ter que enterrar o Husky. Mano, sai. Que problemão, cara. Por que essa vila nunca tem nada sem problema? Ah, isso aí é serviço pro Hokage, né? O Husky, eu não sei como que ele errou isso. Mas, na verdade, eu não acho que foi um erro. Você acha que foi o quê? Não, não, eu não, eu não queria que ele tenha propósito. Mas eu acho que o Tereba aqui deve... O Tereba uma hora pode ter acordado e ele mexido nas próprias configurações. Nossa, se ele conseguir fazer isso, ele é o gênio. Ele não tem como sair da cápsula. O tanque, se a energia do lugar desliga, o tanque desliga. Hum, em apenas uma fração de segundos ele conseguiu fazer tudo isso. É, e ele deve ter mexido no Kratos fazendo isso. Tá. Eu vou te treinar pro Kratos, que é a Kratos que é bem manipuladora e que eles podem tentar manipular o Kratos. A Kratos diz que não vai acreditar neles, só acredita no Hokage. Bom, e agora, o que a gente tem que fazer, então? Bem, você vai treinar o Kratos, porque ele sabe todos os estilos dos 4 elementos e mais 3 estilos secretos. Hum... E... 4, na verdade, são secretos. Caraca, ele tem talento, hein? É, é o DNA do Tereba e do Uscar, né? É verdade. E, querendo ou não, os dois eram muito talentosos, né? Sim. Era, né? Para de fazer piada com o nosso parceiro, mano. E outra, ele tem o Tensei Gun, que, podemos dizer, que tirando o mando do Crazy, é a única... Eu acho que tirando só o mando do Crazy, não sei se tem outra coisa que tem que parar o Renegã. Mas tirando o mando do Crazy, eu acho que é a única coisa que se equipara o Renegã. Cara, e ele consegue ativar esse poder? Não, por isso que eu tenho que treinar ele. Hum... Ah, beleza, cara. Você vai poder treinar, mas você vai ter que passar pro Té. Se você sair vivo da minha espada... Nossa, não, não... Tá tranquilo. Não faz isso, Rony. Não faz isso, Rony. É um tapa só, cara. Mas, mano... Você tá com a peixeira na mão, velho. Nossa, você deixou ele saber não falar, velho? Eu acho que ele não consegue falar, não, mano. Que isso? Defeito. Mas ele ainda tem... A garganta dele tá meio que se formando ainda. Carlos, fala de novo. Eu acabei de sair uma cápsula. Você já quer me... Uma espadada? Entendeu, Rony? Ué, você não é talentoso. Ele tem sentimentos, cara. É, eu tenho sentimentos. Não, pera. Olha lá, é. Muito puxa-saco, cara. Que isso? Mano... Tá, você acha que isso vai dar certo? Vai, confia em mim. Ele é a única pessoa que... Ele é a chave pra derrotar a Katsuki. Bom, e você acha que a guerra começa mais ou menos quando? Quando eles vão começar a atacar? Mano, sendo bem sincera, Oine já tá desconfiando de mim. Quando eu admiro no sentido de, tipo assim... Eu fui quem achou o Tereba. Eu fiquei sumido por três dias. E achei o Tereba do nada. É verdade. E se você ou o Rony tem alguma ideia do que fazer agora? Bem, eu tenho que treinar. E buscar uma certa coisa que eu preciso de um estilo. O Rony, não sei, hein, Rony? Cara, eu tava muito afim de treinar também isso aqui. Bom, eu não sei agora outros juts que eu possa aprender, cara. Tá, eu tenho uma ideia. Então você vai ficar fora da vila ou o cara? Eu não tenho um, dois dias. E sobre você, Rony, eu acho que eu tenho uma ideia legal. Qual? Que eu acho que o Chris vai concordar. Existe um jutsu, que ele é meio que proibido. Só que eu acho que com você vai ser a melhor coisa possível porque você tem uma regeneração alta. Qual que é esse jutsu? Jutsu proibido. Nossa, sério? Cuidado aí, Clon! Meu Deus do céu. Agora você vai tomar espadada. Não, não dá espadada. Não, foi apagar o fogo, foi apagar o fogo. Ele só foi apagar o fogo, cara. Ele é do bem. Mas esse jutsu, Rony, ele usou 100% do seu corpo. Ele não usa o chakra. Ué, mas como assim eu uso 100% do meu corpo, velho? Eu posso morrer com esse jutsu aí? Pode. É, por isso que ele é proibido. Por que que você não ative o oitavo portão? É. Bom, se você conseguir combar com o seu... Você é um ninja médico. Com a sua medicina e esse poder, eu acho que você fica praticamente invencível, mano. É, e vou te explicar por quê, Rony. O oitavo... Cada portão tem um nome. Eu não sei o nome dos outros, só do oitavo. O oitavo é o portão da morte. Então abriu, morreu. Caraca, eu tenho tempo ali pra usar, depois desse tempo já era. É, por isso que eu acho que talvez você seja uma boa... Por que que não é não o Drank tem um estilo madeira? Que é um estilo muito existente. O Rony conseguiria acabar com o estilo madeira muito fácil. É verdade. Isso é verdade. Mas tem que ver se o Rony concorda também, porque é um risco e é um poder doloroso. É, é um risco, Rony. Não, eu concordo, cara. Com certeza. A gente vai ajudar a Vila de algum jeito. Com certeza, cara. Então tá bom. O que você acha disso daí, Clone? Nada, não. Eu não confio nele ainda não, cara. É Kratos. Desculpa, Kratos. Mas eu não confio nos caras assim tão fácil igual você, não. Cara, ele literalmente nasceu agora. A única pessoa que ele confia é o Crazy. Ele é meu amigo. Foi isso mesmo que eu não confio nele, cara. Ele confia no Crazy. Você confia nele? Você votou nele como Hokage? Cara, eu votei nele como Hokage, mas ele faz amizade qualquer um, mano. Se oferecer um Lame, ele faz amizade? Por que não? Eu não devo confiar em você. Cala a boca. Tá bom. Ô, Rony. Então assim, pra você conseguir dominar esse poder, creio eu, eu não sou muito inteligente, mas se você conseguir, mano, tipo, fazer o seu jutsu médico junto com esse jutsu, eu acho que você consegue, cara. Eu acho que o Rony fica imbatível. Eu também acho. Eu acho que você consegue derrotar eu, o Kratos, qualquer um que tá aqui. Até o início do vida. Beleza, independente do que acontecer, eu vou fazer de tudo pela vila, cara. Mas, ó, Rony, o oitavo portão, pelo menos pra mim, é um só se foi o último dos últimos dos últimos casos. Com certeza, eu vou usar ele. É lógico que eu vou usar ele. Não, não vai usar, cara. Não é pra você usar ele, Rony. No máximo cinco. Não, eu vou usar todos se for precisa. Ou se aguentar, até o set. Mas se você usar todos, até onde eu sei, você vai morrer. Mas e daí? É pela vila, cara? Não, Rony. Tá, a gente não precisa disso agora, né? Bem, eu vou indo, porque eu preciso, o gente, chegar onde eu preciso, que já tá chovendo, então acho que chegar, tá aí que vai ferrar eu. Então, eu vou indo, tá? Beleza. Beleza, pode deixar que eu fico a porrada no clone aqui. Não vai bater no clone. Ô, Rony, eu já, tá, eu vou te liberar pra treinar. Você não vai ter nenhuma missão, nenhuma missão durante esses dias, porque a sua missão é aprender esse jutsu, então. Beleza, fechou. Cuidado, ele é proibido. Tá, tranquilo, eu vou usar com sabedoria. E outra, se eu precisar ativar o oitavo portão, vai ser tudo pela vila, tá? Tá bom, cara. Não precisa se preocupar comigo, cara. Demorou. Se eu for aí de beleléu, pelo menos faz um enterro digno pra mim. Ó, uma moeda de ouro pra você. Valeu. E pra você aqui, clone. Como eu ganho dessa? Só pela lembrança? Toma. Para de bater no clone. Cara, as pessoas da vila são meio assim, mas... Ô, Kratos. Oi. Seu nome é Kratos, né? Sim, exato. Eu acho que você quer ficar mais forte e derrotar todo o mal, certo? Eu quero acabar com a Katsuki. Beleza, perfeito. Eu tenho uma missão e uma estratégia, algo perfeito pra você, então. O quê? Antes, me segue. Vamos até a vila. Bom, Kratos, seja bem-vindo. Caraca, finalmente chegou. A vila oculta da folha. Essa é a tal da vila da folha? É, e... Bom, pode entrar. Como a gente passou por alguns problemas, os moradores estão todos escondidos. É, tá chovendo bastante, mas não precisa ter medo, não. Os moradores estão escondidos aqui da vila. Até porque a Katsuki atacou e destruiu tudo, mano. Caraca, eles destruíram tudo aqui? É, e a gente teve um bom trabalho pra reconstruir a vila. Mas assim, é um local perfeito onde você consegue treinar e utilizar seus poderes sem medo de machucar ninguém ou destruir algo. Opa. Ah, lá vai ele de novo. Não, ele é assim, cara. Ele é assim. Me segue. Então, tem um lugar onde eu posso treinar. Tem cara, você viu o Gai por aí? O Gai? Cara, normalmente o Gai fica lá na parte de treinamento, mano. Talvez ele pode estar lá até com o meu mestre. Aonde que fica essa parte de treinamento aí? Se eu não me engano, vai pra esquerda ou vai pra direita, mas é depois a ponte. Aí, aí, aí. É, o Hokage. Oi. Você não acha um problema eu estar com essas roupas aqui, não? Cara, eu acho que não. Se você tá do meu lado aqui, todo mundo é de boa, ninguém vai te julgar, não. Ah, então... E depois eu vou até te dar uma roupa nova depois. O Kami contou umas histórias sobre você. Tipo? Ele falou que, tipo, você era muito maltratado aqui nessa vila. Cara, eu era. E eu não sei se você já sabe o motivo. Ele me contou que você tinha um bicho dentro de você, algo assim. Então, se você me seguir, eu consigo te mostrar tudo melhor. Aí eu te explico toda essa história, pode ser? Tá bom. Ó, vem aqui comigo. Você é rápido, hein? Eu sou um pouquinho, cara. Foi mal. Caraca, você... Você pareceu igual, pareceu... Cara, eu treinei bastante, mas assim, cara, você vai ser mais forte que eu ainda. Você é mais forte que você? Ah, eu acho que sim. Pelo que o Kami falou, você é talentoso. Eu não sou talentoso. Pô, mas você parece ser esforçado, né? Pela sua história. É. É tudo na base de treinamento. Eu fiquei três anos fora da vila treinando. Três anos, cara. Foi difícil, mas eu consegui. E o meu mestre, ele é um dos sanins lendários. O nome dele é Jiraya. Caraca, então agora faz sentido. O quê? Que você é tão forte. Ah, eu não diria que eu sou forte. Mas vem aqui, ó. Você é mais forte que o Inê? Eu acho que eu sou. Pra ser bem sincero, eu acho que eu sou sim. Você já batalhou contra ele? Já, duas vezes. Quem ganhou? Bom, da primeira vez não teve um vencedor, porque o Rony separou a briga, né? E da segunda vez... Opa. Tá. Tô falando nele? É. Ele sempre aparece por aí. Mas assim, da segunda vez foi algo meio triste. Por quê? Porque ele saiu batendo em todos os nossos amigos. Ele saiu da vila, eu tive que ir atrás dele. Aí eu perdi aquela batalha. Mesmo com a ajuda desse meu monstro. Caraca, mano. E foi por esse motivo que eu fiquei três anos fora da vila. Pra ninguém conseguir me derrotar. Até porque muitos ninjas vêm atrás de mim. A Akatsuki já veio atrás de mim umas três vezes. Ninguém conseguiu se capturar, ainda bem, né? É, ainda não. Espero que também não consiga nunca. Mas assim... Eita. Bom, bom que você já caiu aqui. Kratos, esse daqui é onde é feito as provas Chunins. Antigamente, ficava em um lugar menor e fechado. Só que depois de uns problemas que teve na prova Chunin, a gente refez. E agora é numa arena maior e aberto. Onde todo mundo consegue soltar todos os seus poderes. E da hora. Vamos lá, então. Vamos. Vem aqui, ó. Para ele testar os meus poderes. Beleza. Kratos, então. Eu sofri muito preconceito na Vila da Folha. Porque eu sou simplesmente Jinchurik, das Nove Caldas. Um monstro que já destruiu essa vila. E todos tinham medo de mim. Por isso que eu nunca tive amigos. Eu nunca tive dinheiro. E nem mesmo família. Eu nunca nem conheci meus pais. Mas como que você sobreviveu a tudo isso? Ah, eu tive a ajuda de alguns amigos, né? Tipo, o Khan sempre foi meu amigo desde criança. E o Rony, eu conheci ele depois. Mas, bom. Já que você pediu pra ver. Deixa eu até tirar aqui essa roupa. Esse daqui é o meu poder. O poder que a Katsuki está atrás. Calma. Caraca. E agora. Agora tá. Nossa. Em todo o seu estado. Que poder absurdo. Então, olha só na minha velocidade, cara. Se liga. Nossa, o que é isso? Então, o meu objetivo... Kratos, na real. Mostra o que você sabe fazer. Pode me atacar com toda a sua força. Tá. Eu vou tentar. Beleza. Você vai conseguir. Tá. Toma essa. Caraca, você já sabe os Jutsus Rank S da Vila da Folha de Água? É, sim. E você tem... O Khan falou que você sabe todos os elementos. Mas você já sabe controlar? Eu só sei a água. Só a água? É, mas eu tenho alguns pergaminhos aqui também. Bom, tá. Pra eu te ajudar, eu vou ter que sair aqui dessa forma. Espera aí. Pronto. E eu sei de uma forma que eu posso te ajudar, Kratos. Você vai ter todos os elementos. Depois do treinamento, você vai sair daqui, tipo, um profissional... Você vai ser Jonin daqui, mais ou menos. Caraca, mas o que é Jonin? Jonin... É tipo assim, a Vila da Folha, Hankel, níveis de forças. Tipo, do Genin sendo mais baixo, Jonin sendo mais alto. E o Hokage? É, o Hokage tá acima de todos. Ele fica acima da Ambu, ele fica acima de tudo. Ah, tá. Entendi. Ó, mas beleza, então. Pra eu te ajudar, eu tenho que fazer isso daqui. Calma aí que eu tenho que meditar um pouquinho, meu parceiro. Calma. Tá quase. E agora. Agora, pronto. Eita. É, esse daqui é o modo sábio. E com esse modo sábio, eu tenho simplesmente todos os elementos também. Que maneiro. Você tá pronto pra começar o seu treinamento, cara? Eu tô. Então, eu e o Kratos começou um longo e intenso treinamento, que durou dias e dias. E foi desse jeito que eu criei o Shinobi perfeito. Nenhum ninja da Vila da Folha era tão poderoso quanto o Kratos. E essa ia ser a nossa arma secreta pra guerra. Birralho, você é realmente muito poderoso. Eu acho que encontramos um gênio. Bom, agora o Kratos irá retornar. Caraca, que bizarro. O que você achou? É Kurama. É Kurama. Kurama não é o nome? É. É Kurama. Ela foi um lugar. Ai, caraca, mano. Caraca, você tá tendo até erros, defeitos. Calma, calma, Kratos. Caraca, mano. Mas, sei lá, velho. Não sei explicar. É, ele é bem gente boa, né? Todo mundo tem medo, mas a gente não faz mal algum, cara. Caraca, eu liberei muita coisa. Tá. Bom, você conseguiu. Ela falou que eu vou ficar muito forte. Você viu isso? Você viu? Sim. Cara, eu tenho uma ideia perfeita. O quê? Você aprendeu quase todos os elementos, certo? É, eu aprendi muitos elementos. Aprendeu? E você também tem uma Genká exclusiva. Mesmo que o Uskitinha, você tem o estilo gelo, né? Gelo. Tá, isso é forte. Bom, se você derrotar o sapo-chefe, eu luto com você usando o poder da Kurama. Tenho que derrotar o sapo-chefe? Aham, você já conheceu ele? Não. Então, beleza. Você vai conhecer ele nesse exato momento. Ele só é um pouco meio mal-humorado. Talvez ele não vai falar contigo porque ele é assim. E talvez ele vai querer te derrotar também. Mas não tem problema, não. Tá. Conheça ele aí. Pega esse bichão. É. Você consegue derrotar ele, será? Não sei. Vamos tentar. Eu acho que você consegue derrotar se usar o seu elemento de gelo, tá? Então, eu vou usar ele agora, cara. Uhum. Ele é a fraqueza do sapo-chefe. Sério? Aham. Olha lá, ele tá ficando maluco, cara. Sério? Aham, acho que você consegue derrotar sim, mano. Tá, eu tô arrebentando ele aqui, velho. Com meus poderes de gelo. Kratos, em apenas dois dias você vai derrotar a minha invocação mais forte de todas, mano. Caraca. O problema é que o Mãe Chakra tá acabando. Tá, qualquer coisa eu consigo tirar ele daí. Só que eu vou pedir pra você se afastar. Você quer que eu tire ele? Não precisa. Não precisa? Beleza, então. Não, consigo. Se você congelar esse doido, eu vou falar que você é insano. Ele tá quase congelado. Ele tá quase. Mano, você é um gênio, Kratos. Você é um gênio, cara. Olha isso aqui. Olha esse prison. Caraca, ele tá quase congelado. Eu falei. É, você derrotou a fraqueza dele. Você derrotou. Consegui, eu consegui, Crazy. Mano, eu te... Mano, a partir de hoje você virou um Jonin da Vila da Folha, cara. É sério? Mano, até como presente, eu não sei o que você vai fazer com isso, mas tô. Eu parti o chapéu do Hokago. Meu chapéu tá dando pra você, mano. Uhum. Tô falando sério, cara. Você derrotou o sapo-chefe, mano. Caraca, cara. Você gostou? Cara, gostei muito, velho. Gostei muito. Eu tô muito forte. O cara tá muito animado, velho. Cara, você tá demais. Assim, Kratos. Agora, se você quiser, a gente pode fazer uma batalha. Cara, contra você, eu não sei se é o... Não. É uma boa pra você testar seus poderes. Se você quiser, eu vou com o poder do Kurama ou com o poder do modo Sanin. Aí você escolhe qual você quer lutar. Acho melhor o modo Sanin, né? Vamos começar mais... Beleza, então. Calma aí que eu tô pegando o poder da natureza. E já era, Kratos. Ai, cara, tá de noite, mano. Agora é difícil pegar o poder da natureza de Deus. Mas eu vou conseguir, cara. Calma aí. Só leva um pouquinho de tempo. E perfeito. Caraca, oi. E se eu fazer um clone também, o meu clone fica com o modo Sanin. Qualquer coisa, você pode lutar até contra ele, se você quiser. Tá, eu só preciso aprender a recarregar meu chakra. Eu não aprendi isso ainda. Cara, assim, ó. Só você ficar agachadinho assim. Aí. Que vai carregando. Aí, Crazy. Tá, eu finalmente recarreguei todo meu chakra. Perfeito. Ó, já tá aqui paradinho aqui, caso você queira enfrentar. Mano, eu não quero enfrentar o clone, não. Eu quero enfrentar você. Eu quero enfrentar toda a minha força. Beleza, então. Quando você falar já, a gente começa a luta. Tá, beleza. Ó, você já começou? Beleza, então. Mas esse aqui é o meu jutsu alvo, né, cara? Não tem como. Esse é o meu melhor... É o jutsu que eu mais aprendi. E você acredita que era o único que eu não sabia na Academia Ninja? Eles são meio inúteis contra mim. Mano, é que tipo assim, você não consegue derrotar eu, você não derrotar eles. Então, meio que obrigatoriamente, você tem que derrotar eles. Bom, derrotei. Tá, agora a parada ficou um pouco mais em cima. Beleza, então. Tá a hora de eu mostrar um pouquinho do poder do Hokage. Pera. Calma. Aí, Kratus. Vai chegar, hein. Cadê você? Tô escondido, cara. Beleza. Vai. Deu tempo. Boa. Você fez. Eu saí. Você tá aí, então. Beleza. Eu vou usar o meu elemento contra você, então, Kratos. Calma, esse daqui não pode. Toma. O meu elemento é o elemento do raio. Beleza. Agora eu vou mandar você pra longe. Toma. Nossa. É, Kratos. E calma aí, que agora eu vou soltar o meu outro elemento. Toma. Uh, então você vai sair daí. Vai. Beleza, eu vou soltar a minha pantera. Tá, cara. Você tá aguentando até minha pantera? Cara, eu tô falando de Jutsu. É, eu não entendi nada que você falou, mano. É, eu ainda tenho alguns problemas de falar, mas eu... Digamos que eu domino Jutsu Trovão. Ah, então beleza. Esse daqui é o meu Jutsu Assinatura. E o meu Jutsu mais forte de todos. Então, beleza. Eu treinei três anos pra prender ele. Eita. Vai, um, dois, três... Sozinha. Nossa. E aí, você tá bem? Ai, 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 ai. Calma aí. Vai, calma aí. Ô, cuidado, cara. Ai, ei. Desculpa, desculpa, desculpa. Caraca, agora é bem ruim. Deixa eu voltar pro estado normal. Calma. Pronto. Caraca, você é forte mesmo, hein? Ô, foi sem querer, cara. Eu não queria te machucar. Não, tá tranquilo. Você é muito forte. Mano, eu arrisco a dizer que você vai se tornar o ninja mais forte da Vila da Folha. Ah, só depois de você, né? Não sei. Cara, mas ainda tá doendo muito. Eu acho que ser a raposa, eu não consigo te derrotar. Ah, consegue sim. Não consigo, ainda mais se você aprender a dominar o seu Tencent Gun. Eu acho que esse vai ser o próximo passo. Mas pra te ensinar o Tencent Gun, eu acho que a melhor pessoa não é nem eu. E quem é? Ó, é um doido. Eu acho que logo, logo ele aparece por aqui. Não, me diga quem é aquele cara. Tá, é exatamente ele mesmo. Crato, eu não sei se você sabe disso, mas ele tem a mente mais brilhante da Vila da Folha. Ele é o ninja mais inteligente de todos. Quê, esse cara? Que? É, pode falar. Seu nome é batido não, cara. Então, você lembra que você me passou pra me aprender? Aham. Eu já aprendi, cara. Caraca, mas... Ô, os dois é muito... Os dois é gênio, né? Porque, tipo, o Kratos, ele aprendeu todos os elementos, cara. Todos os elementos? Parabéns, cara. Obrigado. Mano, eu tô muito idiota. Então, eu quero te mostrar um dos poderes mais fortes de Konoha. Deixa eu ver. Só que, bom, eu só vou ativar o primeiro portão, cara. Porque você não tem noção na dor que eu sinto ativando esse modo. Nossa, eu nem quero imaginar essa dor aí. Pode ativar. É uma dor gigantesca, uma fome muito grande, cara. Deixa eu ativar aqui pra você ver. Eu não aprendi direito muito bem ativar ainda não, mas eu já aprendi o oitavo portão. O oitavo portão não, o primeiro. Beleza, usa aí. Primeiro portão. Olha só. Parece que não mudou nada, né? Aham. Olha a minha velocidade já. Uh, da hora. Mas eu posso ativar o segundo também. Deixa eu ver. É, bom, mas aí depois eu preciso de um descanso até amanhã, tá? Por favor. Tá bom. Olha só. Esse aqui é o segundo portão. Olha a minha velocidade. Nossa, é verdade. Você fica mais rápido. Olha só o pulo, meu. Nossa, me dá um tapa, me dá um tapa. Você quer tomar um tapa mesmo desse jeito? Eu quero, cara. Eu quero, cara. Eu quero, cara. Ué, será que ele não afeta a raposa? Cara, eu tô muito mal, é sério. Desativa isso. Desativa isso. Me desativa. Meu Deus do céu, ele vai dormir. Cara, eu tô muito... Não, não, não. Ô, Rony. Vem pra cá, vem pra cá, Rony. O quê? Ó, você é o maior gênio de todos. Eu te dou um aumento, mas alguns dias de folga se você ensinar o nosso parceiro Kratos a usar a quem cai dele. Que quem cai dele? Mano, ele tem um biakugan e dizem que ele tem sem gane, só não sabe usar. Ah, TC Gun. Peraí, eu já ouvi falar disso, hein? É a evolução do... Quem é que tinha isso, hein? O Husky, cara. Ah, é verdade, tá. É, bom, tá... Eu? É, você. Tá bom. Não, não, não. Não, não, não. Tá, 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 tá. Tá, guarda, guarda a peixeira aí, guarda a peixeira. Pronto. Caraca, esse cara é muito agressivo, mano. Ele é assim, velho. Você não ouviu nada agora. Até agora, você não ouviu um terço do meu poder, cara. Ô, e você gostou do presente que eu dei pra ele porque ele se tornou Jorim? Você tá brincando, Chris. O quê? Você tá brincando, né? E por quê? Pega esse chapéu de volta, cara. É um presente. Cara, esse aí é chapéu do Hokage, mano. Você tá ficando louco. Eu não posso dar de presente? Devolve esse pra ele. Mas é o melhor de presente. Não, devolve, cara. Como parte do meu treino. Cara, isso é do Hokage, crazy. Como que você vai dar um negócio desse pro cara aqui? É porque eu não tenho nenhuma bandana comigo. Só na casa do Hokage. Meu Deus, cara. Dá a bandana do Tereba pra ele. Eu não tenho. Eu não tá comigo. A bandana de ninguém tá comigo. Cara, se é o Hokage, você tem que ter bandana, cara. Desculpa, desculpa. Manda fazer uma pra ele. Devolve esse chapéu aí, cara. Esse aí não é presente que se dê, não. Ah, mano. Eu vou te dar uma bandana. Obrigado. É, você tem que dar uma bandana pra ele. Tá, beleza. Agora vamos ao assunto sério. Assim, Crass, pra você conseguir utilizar esses poderes, eu tenho uma missão perfeita que vai ser difícil. Mas é perfeita. Tá, pode passar. Eu acho que o Rony vai entender melhor, mas um dos sete espadachins da neva tá solta. E ele tá causando muitos problemas, porque eu não queria nem procurado. Bom, se você derrotar ele, eu acho que nessa missão você consegue desbloquear tanto o seu Byakugan quanto o Tencent Gun. Vai ser bem útil nessa missão. Olha aqui, ó. Que tempo de espadachinha. Eu não tenho conhecimento de nenhum sobre... Eita. É, essa é uma das espadas lendárias. Eu tenho uma e eu cantei outra. Falta cinco. Pera, ele sabe sobre os espadachins da neva? Sabe. Cara, eu sei sobre tudo. Ah, então você vai poder me ajudar aí a falar sobre os espadachins da neva, né? Depende do pagamento. Ai, você vai ganhar uma moeda de ouro. Sola? Não, você vai ganhar três e o Kratos também. Não. O quê? Seis, então. Nada... Não, três pra cada é seis. E se ele ativar o Tencent Gun no meio da batalha... Cinco pra cada. É... Tá, pode ser. E uma folga. Tá, mas você só consegue ganhar cinco moedas de ouro se ele conseguir ativar pelo menos o Byakugan dele. Caraca, se você não sabe... Se você não conseguir ativar o Byakugan... Para de bater nele. Aí ele é um jumento, né? Me desculpa, cara. Ele não é, ele é meu amigo. Mas aí ele tem um júte socular e não sabe usar. É normal, cara. Eu sou amigo do Hokage. Viu? Ele é meu amigo. É legal. Eu sou o braço direito dele, cara. Tá, tá. Mas... Eu sou o melhor amigo do Hokage. Mano, você... Quer ser o melhor amigo da minha espada? Para de brigar! Mano, se vocês não parar de brigar... Ó, ó. Se vocês não parar de brigar, mano. Eu vou brigar com os dois. Eu tô falando muito sério. Não, tudo bem, Hokage. Tá certo. Eu posso ativar até o quarto portão. Para, Rony. Para, para. E eu não sei o estrago que isso pode fazer ainda. Para com isso. Se você fazer alguma coisa com essa viga, eu vou te prender. Não, mas eu bora aqui, cara. Tá bom. Os dois não precisam brigar. Essa é a missão dos dois. Boa sorte aí pra vocês que eu vou embora, cara. Beleza. Não tenta só a gente descobrir o que o meu quarto portão faz, não, tá? Ele faz um estrago grande. Deixa eles ali brigando. Meu Deus do céu, cara. Será que essa missão vai dar certo? Ai, tô até com medo que isso possa acontecer. Vamos retornar pra casa do Hokage. Bom, de uma coisa eu sei que é certo. O Kratos é muito poderoso. Eu acho que ele tem mais força do que eu no Moto Salim se ele treinar. Então, eu acho que é uma boa escolha em deixar ele com o Rony. Só que os dois não estão se dando nada bem. Ai, ai, ai. Espero que tudo dê certo. Pois nós vamos vencer essa batalha. E jamais o mal vai dominar o mundo ninja. Essas não são só as minhas palavras. A palavra do Hokage. E sim, a palavra de resistência de todo o mundo ninja. Pois o mal nunca irá vencer o bem.